O acidente foi há 15 dias. A Daiane estava entrando no eixo Anhanguera quando caiu no vão entre o ônibus e a plataforma. Com a queda, ela quebrou o braço. A única coisa que eu senti foi na hora que eu caí que eu já estava com o braço todo quebrado. O marido estava junto. Foi ele quem ajudou. Se não fosse para segurar, ela estava embaixo do eixo. E eles não dão apoio. Apoio nem para dar um socorro. Eles não serviam para isso. O fiscal e nem o motorista. Agora, a auxiliar de serviços gerais precisa fazer uma cirurgia. Ela teve o primeiro atendimento, mas depois disso, nem previsão de quando vai parar de sentir dor. Estou na espera da cirurgia. Quando é assim, é só um ano, dois anos. E olha lá também. Essa semana, uma estudante ficou com o braço preso na porta de um ônibus do eixo Anhanguera. Foi durante o embarque. O motorista fechou a porta e acelerou o ônibus. Ela teve que correr alguns metros com o braço preso. Pessoas batiam no ônibus e gritavam para o motorista parar. Na hora que ele parou, ele só abriu a porta, aí eu tirei meu braço, ele fechou e foi embora. Nem desceu para saber o que tinha acontecido, nem nada. E nas plataformas do eixo Anhanguera, é muito comum achar pessoas que já sofreram acidente. Eles me empurraram, enfim, o pé ali e o motorista arrancou o ônibus. Ralou meu pé, eu tive que ir no hospital. Aí outras pessoas que estavam aqui no terminal que me ajudaram. São várias as denúncias de descaso com o passageiro. É um ônibus lotado, é motorista correndo porque tem horários tão atrasados, freiam bruscamente. É um descaso. Estaciona longe da plataforma, tem que segurar ele, mesmo assim ainda empurra a gente ainda também. Como se falou, aumentou a passagem, mas não aumentou os ônibus. O embarque nos ônibus alimentadores também não é nada fácil. A quantidade de gente é grande e muitos ainda ficam sem entrar. Qual é a dificuldade? Todas. Na hora de subir, na hora de entrar, tudo. Tudo se pensar. Tudo difícil. Mas também tem passageiro que não colabora. Esse pulou a plataforma. Outros tantos saem correndo, com pressa para entrar no ônibus. O passageiro também precisa colaborar. O único lugar seguro para se atravessar dentro de um terminal é na faixa de pedestres. Para não ter acidente, você tem que respeitar e andar direito. Quanto ao eixo Anhanguera, aqui ao lado tem uma faixa amarela. E não é à toa. É justamente para demarcar até onde o passageiro pode ficar. Daqui para cá, já é perigoso. E na porta, é emitido um sinal sonoro para alerta. Se ele tocar, é porque não dá mais tempo de entrar. Só que enquanto gravávamos esse pedacinho da reportagem, também encontramos vários veículos em que o sinal sonoro estava simplesmente estragado. Obrigado. 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 Obrigado.